Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Breath of Fire 3 No último episódio eu derrotei uma quimera doida que estava por aqui E consegui um cartãozinho Aí só que a quimera estava em cima de um bagulho Que eu acabei de descer Ué, mal pode usar para destruir a planta Oh, isso aqui é interessante Tá, que planta é essa planta? Isso aqui é o cartão? Ah, eu queria muito estar com o rei agora Nossa senhora do céu Cheio de baú É, eu acho que só tem isso aqui mesmo É um lugar para vir Conseguir um negócio É, conseguir um negócio para Momo E um negócio para o rei E com o rei, né Só que eu não estou com o rei E não colocarei o rei para fazer isso Mó trampeira E o rei está fraco Ah tá, lembrei O caminho que eu tenho que fazer Para poder sair E eu vou ver se eu acho O quarto que eu estava Tipo, lá até daria para trocar o personagem Ah, mó trampeira, né Mas tipo, lá tem uns outros quartos também Que precisam de Precisam de chave para poder ativar E eu não sei se é a chave que eu consegui Pode ser que seja Mas pode ser outra chave totalmente diferente Porque a minha chave é B, né Sei lá, uma coisa assim do tipo Então talvez eu precise da chave A Tá, agora É aqui perto, se eu não me engano Ou posso estar muito enganado também Não, o quarto é longe Mas tem isso aqui Isso aqui regenera minhas feridas E eu me sinto muito bem E regenera AP também Então Eu estava com medo de só recuperar HP É, aqui eu já tinha vindo Eita, desgraça O Momo subiu de level Tá, tá com um a mais de HP Mas um Kado de É, a Momo tá É que assim, eu acabei vindo para um Mirando num Ryu que é Warrior pra caralho Tanto que eu nem uso tanto Tipo, é maneiro usar Dragon, tá ligado? Mas gasta muita mano para as paradas Eu acho legal também fazer as paradas tipo Nele normal Tipo, só chegar e ó Vim aqui Chapral E porra, 800 de dano, tá ligado? Eu acho isso muito 10 Eu já vi mais galera fazendo Um Ryu Mago Que é maneiro também, né? Ah tá, então eu realmente Tenho que voltar aquilo tudo Ih, Mina subiu de level Agora level 35 Subiu 9 pontos de inteligência E 11 de AP Porra, absurdo Ah, mas nisso que ela subiu de level Agora ela é mais rápida que o Ryu Mas quando o Ryu subiu de level Vai ficar mais rápido que ela de novo Com certeza Porque ele sobe muito mais Muito mais rápido a agilidade Porque Que o mestre dele agora faz ele upar a status Basicamente Tá, então naquele lado Acho que não tem mais nada para fazer Tem um item ali Porra, 10 mil zen O que que eu vou fazer com essa porra? Tá É, não é para cá também Ali não tem caminho Ah, aqui também Tá, aqui é o caminho Para o lado Vamos explorar essa área aqui também Que eu não explorei antes Uma escada rolante que parece ser muito rápido Oh, esses bichos aqui também Eu não tinha visto antes Eu vou Estar escarcerou com eles É, foi um bom dano Porra, tem vida aberta essa merda hein Ah, ali não estava no X dela Mas Então esse bicho é bem lento Mas eu não quero levar um dano Mas dá muita XP Porra Cada um dá 500 e pouco Ah, e mais um desses quartinhos Que regenera Então aquele lugar também tem sua utilidade Aí eu vou ver o que tem para baixo primeiro Antes de ir para lá Porque lá está na cara Que é Onde eu devo ir Pô, a Alina foi apreendendo os golpes Nos momentos mega exatos Negou o negócio de gelo Quando a gente estava no deserto Que porra Aquilo estava Desgraçando a vida de geral Aí agora Pegou o golpe de fogo Quando a gente estava na cara De entrar num lugar Cheio de planta Plant 42 Aposto que o propósito dele Era colocar 4 e 20 Mas não tinha espaço por zero Os japoneses são tudo Japoneses É, não dá para descer ali Mas ali tem um lugar Com um negócio de Cartão Achei o Magic Charge É, por ali não dá para subir Nossa, o lugar é muito confuso Eu estou impactado com Eu não sei quão grande é o HP dele Ou quão pequeno Mas eu vou usar Mindsword E Double Go E ataque normal Porque às vezes ele tem Seu A50 de HP Tá, isso nem pegou Que isso garoto Que que está havendo Vamos usar um Ice Blast nele Então Ataca normal Nossa Ai, estava com uma barreira De gelo Ai, vai catar AP pra caramba Meu Ai, não é tanto assim não Porra, vou ter que usar Outro Shadow Walk Antes que eu perca mais Mais AP Que isso? Esse bicho é imortal, é? Ai Porra, só isso de XP que ele dá Ai, próxima vez que ele aparecer Eu vou fugir Tá doido Muito Muita burocracia pra matar ele Mata aí, irmão Boa Caralho Que golpe em equipe Ai 567 que ele dá Ué Ué, não dá pra descer aqui Ah, mas tem um caminho pra cá, né Trancado Talvez Rei Possa abrir Nossa Senhora Como é que o Rei vai saber Dessa parada Porra Negócio mega Tecnológico Cara mó capial Sei lá Se tivesse pra ter alguma coisa Pra alguém conseguir abrir Pra mim Ela passeia mono Mas também pra mim Ela consegue abrir qualquer coisa Com um tiro de canhão É, eu tenho que meter o pé daqui E botar o Rei E... Ai, ai Vamos ver Ah, mas eu tenho card de canhão Ah, eu tenho que passar aqui primeiro Verificando E de... Ok Porta liberada Credo Demons bem Gostaria de um navegador O que é um navegador? Esses são navegadores alinhados aí Eles são guias para Miria Orbital Station Eles contém vários recursos de segurança E chaves chamadas Navigator Code Eu quero Vejo que já tem um navegador Ah Ah Ah, boa Sinceramente Não é... Não é como se... Não é como se ela fizesse Grandes coisas não, né? Ah Honey Não sei se é a Honey Ou o Honey Honey baby Agora tem mais uma salinha aqui Deve ser mesmo esquema Ah Eu não tenho cartão A Não é como se ela fizesse Tá, vamos lá Vou botar o rei no lugar Da Nina ou da Momo Eu vou botar no lugar da Nina Só pode ter um louro por aqui Eu vou descansar Na verdade eu acho que vai ser melhor eu botar no lugar Da Momo Porque a Nina Além dela ser rápida Ela consegue bater Na moral em muitas pessoas Eu vou sentir muita falta da Momo Se a gente enfrentar algum boss Pronto Finalmente nessa área Com o rei Ah Vou fugir dessa merda Agora se eu não me engano O caminho Eu tenho que vir pra cá Pelo canto Depois subir uma ladeira Aí pegar o lado esquerdo O King Interessante Vou tentar roubar ele E você usa Shadow Walk Você usa Splash Sei lá Nem deu pra fazer nada Acontece Acontece Vamos descendo Agora entra aqui Agora sim Puta que pariu Achei que eu tava na porta Não foi Ah e você Eu não vou voltar com tatu não Tá vamos lá Abrir a porta O que que é isso Vazio Parece ter algo Opa Uma dose de vodka Vazio Vazio Opa Fruta da sabedoria Que delícia Ah esse lugar continua Silver Tiara Será que isso aqui é bom pra Nina É bom É bom É bom Perde um de agilidade Porém Ganha uma boa defesa Opa Rei subiu de level Porra Subiu 4 de agilidade Numa porrada Só Tá bom Cara ele foge muito rápido No caso No caso ele é muito rápido E foge Oh que lugar doido Escolha seu destino Eden Xiii Uou Parece que estamos fora Mas é apenas uma sala Ah tem batalha aqui dentro Meu Deus do céu Tá bom Tranquilo Hum Isso aqui é ótimo Mais um item Soljei Ah era assim a saída Olha um passarinho Oh meu Deus Quem será esse jovem De cabelo roxo Ai tadinho dos passarinhos Eles não sabiam Que estavam em uma sala E quando tentavam voar Acabavam se machucando Você compreende Medio Suponha que você sabia Que viria aqui Eventualmente Você é da brujo No fim de tudo Que Tipo É você Tipo Sou eu Rei Tipo Está vivo E eu pensei Fique quieto Devo falar com o médico Bem vindo Médio Infelizmente Sua jornada Acaba aqui Posso responder Todas as suas perguntas E explicar Por que nossa raça Foi destruída Nossa Nossa O que você quer dizer Com nossa Logo depois Que nos separamos Há tantos anos Eu descobri Que também era o Dabroid Todo mundo Dabroid Rei Médio Por que Por que fizeram isso Rei Médio Médio Desde então Muito sangue Foi derramado Para chegar a esse ponto O sangue De estranhos Seu próprio sangue O sangue De ambos É bom E o mal Não Acho que Era O sangue De ambos Bem E o mal O sangue Do bem E o sangue Do mal Nada além De dificuldades Nos espera Onde nós vamos É Protagonista De RPG Né cara Você quer o que Violência Dor Sangue Essa é a Brude É isso que somos A Brude Representa Grande perigo Ao mundo Nosso poder Nossa existência A ameaça Causamos guerra E o caos Aonde vamos Então Senhor Tipo A deusa Colocou na sua cabeça Para esperar aqui Para matar o Médio É Não Ela nunca faria mal A ninguém Ou permitiria prejudicá-la Ela apenas Ela apenas tem medo Medo Pelo mundo Se o poder Da Brude For deixado Descontrolado Média Somos Diferentes De eles Não podemos Estar com eles É por isso Que você Precisa Ficar aqui Comigo E a deusa Mia Você Ainda não Entendeu Tudo bem Não tenha Pressa Olhe Profundamente Em você Oh meu Deus Cadê meus amigos Cadê ele Também Oh cadê eu Ah lembrei Dessa porra Bem E é isso Fui para uma Dimensão Dentro de mim Doideira Pura E O que acha Média Essa é sua mente Seu coração E sua forma Aqui Pode entrar Não só Seu coração Mas Aqueles que Também O chamam De amigos E você Aprenderá Que eu E a Santa Milha Estamos certos Agora vá Média Então Vou finalizar o episódio Por aqui No próximo episódio Vou estar Prosseguindo E vendo Que cacetas Está acontecendo Dentro do meu coração Então até o próximo episódio É nóis Tchau